O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Criar máquinas talvez seja uma das maiores satisfações de um engenheiro. Mas imagine só como seria o passo a passo para fazer um carro de corrida. Ou um avião. E que tal um veículo off-road? Esses são desafios enfrentados pelos alunos da Universidade Federal do Paraná, que participam dos projetos de extensão Fórmula, Aerodesign e Baja. Aqui, os alunos aplicam o conhecimento da sala de aula em projetos práticos. A ciência ganha contornos, força e movimento em complexas máquinas. No laboratório de máquinas térmicas da UFPR, alunos de diferentes cursos se unem para criarem suas próprias máquinas. A referência desse grupo aqui vem das pistas de corrida. O projeto Fórmula UFPR existe desde 2015 e já se tornou referência nas competições que a equipe participa. Bom, o projeto Fórmula é um projeto que desenvolve um carro tipo Fórmula, que é um carro monoposto, para um piloto só, que não tem caranagem sobre as rodas. E o principal intuito desse projeto aqui na Federal é desenvolver os profissionais, não só o carro em si. Então a gente desenvolve o pessoal da engenharia, mecânica, elétrica, outros cursos também que estão envolvidos com a gente, para se tornarem bons profissionais. E também, com consequência, construir esse tipo de carro, como o carro a combustão e o elétrico que a gente tem na Federal hoje. Se engana quem acha que a equipe, composta por cerca de 50 alunos, é formada só por engenheiros. O projeto Fórmula funciona como uma empresa, com administração de diferentes áreas, cuidado com a geração de imagens e o fechamento de parcerias com os patrocinadores. O Lucas é o atual diretor eleito pela equipe. Ele é o responsável geral do carro a combustão. Basicamente, eu sou um diretor de projetos do carro a combustão. Então eu gerencio toda uma equipe de gerentes de área. Então parte de motor tem um gerente e eu gerencio esse cara junto com outro gerente da área de cockpit, por exemplo. Então eu sou responsável pelas tarefas do carro de forma geral, toda a parte de relatório, documentação do carro. Então essa parte fica mais no meu cargo. Então toda a parte de planejamento também é a minha responsabilidade. O desafio aqui é grande. Anualmente, a equipe prepara seus carros para a competição nacional. São mais de 50 equipes formadas por estudantes de todo o Brasil. São várias provas, desde enduro, testes de frenagem e de inclinação. Faça chuva ou faça sol, o carro passa por uma bateria de testes dinâmicos. Depois disso, os alunos ainda têm que mostrar que sabem o que estão fazendo. O projeto deve ser apresentado para uma comissão, dando detalhes de cada escolha técnica para a construção dos carros. Existem várias provas de apresentação na competição. As duas principais são, justamente como você falou, a prova de design, que é a prova que a gente vai apresentar o projeto para uma banca de juízes. Então a gente apresenta cada peça, cada detalhezinho desse carro para um juiz e fala por que a gente escolheu desse jeito. Se a gente escolheu uma roda de aero 13, por que a gente escolheu uma roda de aero 13? Ah, porque é uma roda que a gente tem no mercado de fácil acesso, que é barata, que a gente consegue otimizar outros processos dentro do carro com essa roda. Então a gente tem que provar para o juiz por que a gente usou esse tipo de roda. Isso vale para o carro inteiro. Para qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente tem que justificar qual peça e qual processo a gente usou. Também tem a prova que a gente vende, entre aspas, o carro para uma banca de juízes. Então a gente vai simular uma venda. Então a gente faz como se nosso carro fosse uma empresa que vende carros desse tipo e a gente simula um lugar que a gente vai abrir empresa, um lugar que a gente vai fabricar, a quantidade de carros vendidos por ano, tudo mais, para uma banca de juízes e eles vão avaliar isso também. As especificidades dessa competição exigem que os alunos sejam capazes de maximizar algumas características dos carros. Como a nossa competição é uma competição de pista curta, é uma pista que tem muita curva, muito cone para desviar, fazer slalom, tem que fazer, sempre acelerar e parar, acelerar e parar, acelerar e parar. Isso influencia basicamente em uma série de coisas no carro. A gente tem que ter um carro, em vez de uma velocidade final muito grande, tem que ter uma resposta rápida muito grande. Então a gente tem que ter um carro que tenha torque, tem que ter um carro que tenha inércia baixa. Tudo isso influenciando o projeto. Não só no motor, mas também na roda. A gente tem que fazer uma roda, quanto maior a roda, maior a velocidade final. Só que a gente não quer uma roda grande, a gente quer uma roda pequena para ter uma inércia pequena. Para a gente poder estar o carro o tempo todo acelerando e parando, acelerando e parando. Por isso que isso tudo influencia na competição. Em cada etapa da montagem, escolhas que dependem de cálculos. Física e matemática caminham juntas para melhorar a eficiência do veículo. Bom, cada área tem uma série de cálculos diferentes. Em freios, por exemplo, a gente dimensiona qual vai ser a porcentagem de freio que vai frear na frente e atrás. Na parte do motor a gente calcula, por exemplo, qual vai ser o arrefecimento do motor, como é que ele vai ser resfriado. Na parte, por exemplo, de suspensão, qual vai ser a geometria utilizada. Qual vai ser o desempenho do carro em pista, qual vai ser o comportamento do carro. Então, cada área tem uma série de dimensionamentos diferentes. É específico para cada área. A gente trabalha com basicamente todos os dimensionamentos possíveis nesse carro aqui. Para garantir que os freios respondam da melhor maneira possível, a equipe Fórmula encara um cálculo importante para dimensionar as peças que compõem o sistema de frenagem. Para saber o quanto de força será aplicada sobre a pinça do freio hidráulico do carro, uma conta simples. Força é igual à área vezes a pressão. Com o sistema fechado, a pressão é igual em todos os pontos. Então, ao variar a área, a força também muda. Assim, quanto maior a área de contato entre o fluido hidráulico e o pistão, mais força ele vai exercer sobre a pinça de freio. Da oficina para a área de testes, é hora de colocar o projeto à prova. Piloto e máquina se encontram pela primeira vez na pista. Eu já estou muito ansioso para pilotar hoje, porque eu nunca pilotei, então só kart no máximo. E é a primeira vez que eu vou entrar na Fórmula SAI. Então, a expectativa está bem grande. Eu estou muito, muito ansioso e muito feliz, principalmente, para ter essa oportunidade aqui com o pessoal do projeto. É uma situação excepcional, porque, principalmente, eu nunca vi pilotado um carro de corrida, que não fosse kart e tal. E é um carro elétrico. Então, quando eu piso no acelerador, você consegue sentir um torque elevado e você vê a emoção de pilotar pela primeira vez um carro elétrico, principalmente, na universidade. Então, é único. E a diferença de ser um carro elétrico para um carro a combustão que você já pilotou antes? Principalmente, em questão de barulho, porque até o nosso carro ainda continua um pouco barulhento, mas ele é bem silencioso. Em questão de torque, nós temos um, por ter dois motores elétricos, ele tem um torque elevado, abaixo da rotação. Então, eu consigo sentir isso. Ainda faltam alguns ajustes, mas eu consigo sentir já a diferença. E é principalmente essas duas partes. Para o primeiro teste em campo, vocês estão satisfeitos? Muito, muito. A gente está muito satisfeito, a galera está muito feliz. O carro correspondeu com tudo o que a gente queria. Funcionou bem na aceleração, funcionou bem na frenagem, nas curvas, que era o meu medo inicialmente. Ele se comportou muito bem. Então, a princípio, a gente vai com força total para a competição. Aqui, o inversor transforma a corrente contínua das baterias em corrente alternada. Alimentando dois motores. Cada um ligado a uma roda do eixo traseiro. Menos ruído e mais eficiência. Já que o motor a combustão consegue aproveitar apenas um terço da energia gerada na explosão dentro dos cilindros. Tudo pronto. Hora de embarcar para a competição anual da Fórmula SAE. Aqui, alunos de todo o Brasil trazem seus protótipos em uma acirrada disputa pelo melhor carro. A equipe de alunos da Universidade Federal do Paraná ainda é iniciante. Estrearam esse ano na competição com o carro elétrico. E o carro a combustão é apenas a terceira participação. Apesar disso, a competição está acirrada entre as cerca de 50 equipes participantes do evento. Enquanto a equipe Fórmula voa alto nas pistas, um outro time de alunos discute um novo projeto que vai voar alto literalmente. Mais isso, no próximo bloco. Com mais de 50 anos de história nas engenharias, a Universidade Federal do Paraná e seus alunos voam alto. Tão alto quanto o projeto de aerodesign. Uma oportunidade de projetar, construir e colocar à prova conhecimentos multidisciplinares. Parece simples, motor e asas. Mas por trás do voo de uma aeronave, mesmo pequena como esta, existe muita ciência. Uma temática que desperta a curiosidade e atrai os alunos da UFPR, como o Nicholas. Ele cursa engenharia mecânica e desde que entrou na universidade tem se envolvido com o projeto de aerodesign. Atualmente, ele é o capitão da equipe Burning Goose, um grupo de alunos que transforma a teoria em prática no desafio de vencer a gravidade. Então, o avião, primeiramente, é um equilíbrio de forças. Então, você tem forças aerodinâmicas, você tem a tração do motor e tem a gravidade. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. É o que faz o avião funcionar, esses três equilíbrios. Mais do que motor e asas, aqui, um conjunto de comandos garantem a precisão dos movimentos. Não se engane, apesar da aeronave ser pequena, os componentes projetados pela equipe Burning Goose são complexos e imitam os encontrados em um avião comercial. Tem um conjunto na cauda feito pelo leime e o profundor. O leime vai ajudar a dar a estabilidade lateral do avião e ajudar a fazer a curva. O profundor vai ajudar a dar a estabilidade vertical do avião e ajudar o avião a subir e a descer. Fazendo o ar passar por cima ou por baixo da superfície de controle. Quando você levanta o profundor, ele vai tender a abaixar a cauda e levantar o bico do avião, fazendo o avião subir. Quando você abaixa o profundor, ele vai tender a levantar a cauda e abaixar o bico, fazendo o avião inteiro descer. Aqui, a gente vai ter os ailerons que vão fazer a segunda parte da curva. Enquanto o leime faz esse movimento, os ailerons vão fazer esse movimento. E vão fazer a segunda parte da curva. Aqui na frente, vamos ter o motor. Motor de aeromodelismo, movido a nitrometano. Padrão pela competição mesmo. Mas ele dá a dosagem para fazer a combustão. A equipe se prepara para mais uma competição de aerodesign. Entre um ajuste e outro da aeronave, uma pausa para comentar do desafio da construção de um projeto como esse. Então, na construção, o maior desafio foi a longarina, que é a parte estrutural da asa do avião. Foi muito difícil deixar ela com as madeiras alinhadas, para garantir que a asa não fosse ficar torta. Então, foi muito difícil garantir que a asa não fosse levantar ou abaixar. É importante deixar a asa reta, para garantir a confiabilidade do que a gente simulou. Para garantir que o avião funcione como os cálculos disseram. Durante a competição, o nosso avião tem que levar uma quantidade de carga. A carga fica aqui no compartimento, são chapquinhas de aço, de 200 gramas cada, que a gente usa para aumentar gradualmente a carga da aeronave. Quando a gente coloca mais carga, fica mais difícil saber como o avião vai reagir. E a gente também tem que jogar o centro de gravidade da aeronave mais para trás, para garantir que ele consiga levantar o bico para sair do chão. Na etapa de projeto, enquanto desenham a estrutura do avião, os alunos também se debruçam nas forças aerodinâmicas. Enquanto o arrasto representa a resistência que o ar irá causar na estrutura do avião, impedindo que ele ganhe velocidade, a sustentação é a força que mantém o avião no ar. Existe uma diferença de pressão na parte de cima e na parte de baixo da asa, entre outros efeitos, e isso gera uma força positiva. Isso faz com que o avião suba, faz com que o avião voe. Então, é possível dimensionar isso através de ensaios de túnel de vento, através de ensaios práticos, através de simulação numérica. Então, com isso, você consegue prever o comportamento que vai ter um determinado perfil em uma determinada asa. Isso limita o desempenho do avião, limita a carga que o avião leva. E aí, também, essas forças de sustentação dimensionam as estruturas do avião. A força de sustentação criada pelo perfil da asa e seu ângulo de ataque deve ser equacionada com o arrasto provocado. O desafio dos alunos é encontrar uma combinação perfeita, com o máximo de sustentação e o mínimo de arrasto. Aí, entra outro importante componente, a tração exercida pelo motor. É ele que vai dar a velocidade necessária para a aeronave ganhar sustentação e vencer um desafio chamado gravidade. Tração, você tem que compreender um pouco de motores e o desempenho do motor quando o avião está ganhando velocidade, que o desempenho do motor muda. O desempenho da hélice do avião muda. E gravidade é só impedir que o avião bate na chão com força. Apesar da dinâmica de todas essas forças, a velocidade é o fator principal da sustentação. E isso é provado matematicamente. Então, a fórmula é meio de Rho, V quadrado, ACL. Então, assim, o Rho são as propriedades do meio que você está, no caso é o ar. Então, você usa a densidade do ar. V quadrado é a velocidade de deslocamento do avião no ar. Então, ela não sabe o que o avião está. Isso é o importante porque a galera pensa, não, o avião está voando rápido em relação ao chão. Não, isso não importa. O que realmente importa é o avião estar voando em relação ao ar. O ar é a área da superfície aerodinâmica. Então, você pode ser tanto a sua fuselagem, pode ser a asa, empenagem do avião, é a área que importa. E o CL é uma forma de você reduzir todas as interações aerodinâmicas entre a superfície e o meio. Você faz simulação, faz análise numérica, faz tudo de vento e você tira um coeficiente. E isso resume, faz o estelite um trabalho de engenharia. Agora, preste atenção nas birutas dos aeroportos. Elas indicam a direção do vento. Se o que importa para a sustentação do avião é a velocidade relativa, pousos e decolagens são sempre feitos contra o vento. Assim, o avião consegue levantar voo mais cedo e também é possível pousar utilizando um menor trecho de pista. Para saber se o avião está atingindo os objetivos do projeto, os alunos da UFPR realizam uma série de testes. O primeiro deles é a simulação numérica. Um programa calcula como o avião irá se comportar em voo. Você testa o avião no computador até ter um resultado satisfatório, até saber que ele está atingindo o objetivo. Aí você faz simulação e ensaio prático. Então, um ensaio muito interessante que a gente faz é o ensaio de trem de pouso. É um drop test. Você literalmente carrega o avião, carrega o trem de pouso, carrega com a carga de voo mais um coeficiente e solta ele. E ele tem que aguentar. É um ensaio que grandes empresas aeronáuticas fazem. Túnel de vento. Você leva a superfície aerogênica do avião no túnel de vento e simula para ver se estão dando a resposta que você quer. E o ensaio final é o voo. Você tem que carregar o teu avião e tem que pôr ele para voar. E se o avião for especificado para levar uma carga determinada, ele tem que levar essa carga determinada. Senão tem algum erro no seu modelo matemático. Aí você tem que fazer toda uma compensação. A equipe de aerodesign da UFPR tem uma longa trajetória. Desde 2002, alunos de diversos cursos da universidade aproveitaram o projeto de extensão para aprender ciência na prática. Como é que funciona toda a física, como é que funciona a aerodinâmica, a sustentação do avião, as condições para o avião ser operacional, seguro. E tudo isso é conseguido ao longo de um ano que a gente se envolve no projeto. Depois de todos os testes, chegou a hora de colocar a aeronave na competição. Estudantes do Brasil todo vão a São José dos Campos para o maior torneio de aerodesign do país. São mais de 60 equipes disputando quem tem o melhor avião. Aqui, a avaliação é completa. Projeto, segurança, capacidade de carga. A competição é acirrada, mas o aprendizado e a troca de experiências trazem aos estudantes uma bagagem diferenciada e o desejo de continuar aperfeiçoando cada vez mais suas aeronaves. Quando eu entrei no projeto, ele estava acabado, ele estava morto. Não existia nada. Então, a nossa área de trabalho era um caos. Mas era um grupo de pessoas que tinham um sonho e eles queriam por isso em prática. Então, eu entrei com essa turma e eu comprei esse sonho. Então, a realização pessoal para mim, esse ano, que é o meu último ano, estou saindo da equipe, é ver uma equipe que estava em 60, que é o último valor possível, a última posição possível, saiu em 22º e a gente teve uma alegria durante a competição, que são várias baterias de voo e uma delas nós ficamos na frente do Ita. Então, para a gente foi uma grande vitória. Foi alegria voltando, fazendo festa para casa naquele dia. Mas pode ver que a equipe agora vai continuar seguindo, vai continuar mais forte, vai continuar crescendo, disputando as primeiras posições e agora indo sim para o top 15, que são as verdadeiras melhores equipes. Essa é a minha grande realização. No próximo bloco, tração, velocidade e lama. Muita lama. Depois de acelerar rápido, levantar voo, que tal um passeio pela lama? Com diversos projetos de extensão voltados às áreas das engenharias, o Grupo Baja da Universidade Federal do Paraná oferece desafios para aqueles que buscam superar obstáculos. Literalmente. O projeto Baja da UFPR surgiu em 1995. É o mais tradicional da universidade e carrega um currículo de dar inveja. São diversos prêmios conquistados, incluindo o terceiro lugar por duas vezes na etapa sul da competição SAE Baja e um primeiro lugar em 2016. A ideia aqui é criar um carro off-road ágil e versátil para encarar diferentes obstáculos. Os alunos devem criar seus carros do zero seguindo um rigoroso regulamento. E depois ainda devem apresentar todos os detalhes técnicos como se estivessem convencendo um investidor a financiar a produção do veículo. É um desafio difícil, mas o Leonardo Barbosa encarou desde o seu primeiro semestre na universidade. Hoje ele é o capitão da equipe. A princípio, quando eu estava ainda nas primeiras semanas de faculdade, o que mais me chamou a atenção no projeto foi a proposta dele mesmo, que era justamente de trazer os estudantes de engenharia para uma aplicação mais prática. No meu caso, então, o que me chamou a atenção era principalmente a eletrônica envolvida num projeto como esse. Então, todo o potencial de desenvolvimento, toda a complexidade que tinha em um projeto só. São cerca de 30 alunos de diferentes cursos de engenharia, divididos nas áreas administrativas e técnicas. Quem orienta e quem supervisiona tudo sou eu, como capitão. O pessoal do núcleo administrativo engloba, então, o pessoal mais de gestão, o pessoal financeiro, o pessoal de produção, inclusive, que trabalha, então, com o controle de carga horária, controle do cronograma, controle do fluxo de caixa, etc. E a outra divisão, então, é o núcleo técnico, que tem aí o pessoal que trabalha com o projeto mais direto no carro mesmo. Então, a gente divide no pessoal de cálculo estrutural, de chassis materiais, pessoal de freio, eletroeletrônica, power train e o pessoal de suspensão. Diversas áreas compõem o projeto Baja, o FPR, mas uma característica essencial transforma esse projeto em algo único. Bom, o carro off-road, primeiro de tudo, ele precisa ser bem focado na suspensão, naturalmente, porque ele vai enfrentar muitos aclives, muitos declives e muitas instabilidades do próprio terreno e muitos terrenos diferentes. Isso faz com que a gente tenha que dimensionar uma suspensão que seja mais robusta do que o comum e também que ela tenha um rebound, um retorno da mola um pouco mais ágil também. E também que o carro tenha uma força atrativa um pouco maior do que o normal, apesar de uma baixa rotação em comparação com um carro de rua ou um carro de corrida asfalto, por exemplo. Então, no caso, por exemplo, os cravos dos pneus também são algo que dá para mencionar, que é uma geometria totalmente diferente, o dimensionamento dos cravos para o off-road e para andar na rua, por exemplo. Um dos pontos principais é como o carro vai se comportar em curvas, saindo de frente ou de traseira. Para isso, os alunos devem dominar um importante conceito chamado geometria de Ackerman. A geometria de Ackerman é uma das geometrias que você aprende em uma literatura mais focada, tanto na direção e na dinâmica veicular mesmo, que dita a forma como o carro vai fazer ou não a curva. Você faz prolongamentos, no caso, então você delimita alguns eixos, no caso do centro da roda, por exemplo, para você garantir que os dois eixos vão convergir na curva, por assim dizer. Então, se o carro vai, de fato, fazer a curva ou se ele vai derrapar para fora da pista. Na hora de montar os eixos do carro, o projeto deve calcular a diferença de ângulo em curva das rodas dianteiras. O princípio é simples, mas faz toda a diferença para garantir estabilidade ao carro. Quando o volante do carro vira o sistema de direção, as rodas dianteiras não podem permanecer completamente paralelas. A ideia aqui é traçar linhas, formando 90 graus com as rodas. Se elas estiverem completamente paralelas, as rodas irão fazer a curva em torno de pontos diferentes. Isso faria com que o carro deslizasse, aumentando o ângulo da roda interna curva conforme o piloto giro-volante, o ponto de giro permanece o mesmo para todas as rodas do carro. Para resolver essa questão, basta traçar uma linha ligando o pino mestre das rodas ao centro do eixo traseiro. Esse será o ângulo correto do braço da direção. No projeto da equipe Baja, o FPR, os dimensionamentos foram feitos para garantir uma maior força atrativa, ou seja, maior capacidade de transferir a força sem perder aderência ao solo irregular. Isso acaba acarretando em necessidade de um carro que seja, de certa forma, um pouco mais pesado. O que isso também confere é que ele tenha justamente um force down maior, quer dizer que ele tenha um contato na pista mais fácil. É como enfoque essa massa maior justamente para uma força atrativa maior, principalmente na traseira. Então a gente concentra boa parte das peças da transmissão justamente na traseira para a gente conseguir essa concentração de massa maior ali também. Na competição anual, são avaliados item por item ainda com o carro parado. Depois disso, testes dinâmicos de frenagem, rampa e obstáculos. Mas não é só isso não. Os estudantes têm que provar por A mais B cada decisão técnica do projeto. Então são defesas de projetos técnicas mesmo para uma bancada de engenheiros da área automotiva. Então, defesa desses subsistemas. Então, o membro da equipe deve defender o projeto na área de direção, na área de eletroeletrônica, para esses juízes da área, né? Para realmente validar se o cara só construiu e viu no que dava, ou se ele fez um projeto completo de engenharia mesmo. No nosso caso, a gente tem que fazer um plano de produção de 4 mil unidades. Então, a gente não faz um carro só para tomar pancada, a gente faz um carro que seja comercialmente viável também. E o último dia de competição, ele é composto pelo enduro, que é a prova que leva o dia inteiro. São quatro horas do carro rodando em pista. No caso, então, são duas horas seguidas. É uma pausa para reabastecimento, que dura em torno de 15 minutos, e mais duas horas rodando em pista. E o vencedor, naturalmente, é quem faz mais voltas na pista. A competição é bem disputada, mas o resultado os alunos já sabem antes mesmo do fim dela. Aprendizado. É aprender a lidar com pessoas, aprender a saber não só gerir, mas também saber ser um bom líder. Então, desde conseguir garantir que todo mundo está trabalhando bem, que todo mundo está confortável, que todo mundo está se sentindo bem aqui, até as áreas mais de gestão financeira, administrativa, que foram coisas que acabei aprendendo. Acho que o grande diferencial de participar do projeto em relação às competências é que você, ao contrário da sala de aula, você não vê esses conceitos de forma separada. Você acaba tendo uma noção melhor de como diversos conceitos, tanto da mecânica mais automotiva quanto da própria eletroeletrônica, como eles se relacionam, como eles são interdependentes e como cada fator influencia em diversos parâmetros. Os projetos de extensão nas áreas de engenharia da Universidade Federal do Paraná oferecem grandes oportunidades para os alunos sonharem alto, correrem atrás dos objetivos e se capacitarem para passarem por cima de qualquer obstáculo. Entre nos projetos. Pode ser do aerodesign, pode ser os carros todos, mas entre, porque o ganho de conhecimento prático, teórico, trabalho e equipe diante de projetos, deixa você muito mais competitivo. As empresas procuram membros, procuram ex-membros dessas equipes para os seus quadros, porque eles vão ter profissionais muito mais capacitados e com muito mais experiência, então é muito mais fácil a adaptação. A gente, como estudante, tendo essa oportunidade de lidar com o patrocinador, de lidar com o cronograma de projeto, de desenvolver ainda mais a engenharia que a gente aprende na Universidade, voltado para essa área automobilística, é um ganho que não tem como descrever. Esse é o máximo que é possível fazer. O trabalho em grupo é bastante desafiador, porque ele primeiro aprende baseado em problemas reais e aprende a resolver conflitos. Então, é um aprendizado fora da sala de aula. Então, isso contribui fortemente com o ensino dado através de aulas tradicionais. Então, realmente, o retorno é fascinante para o estudante e para a universidade, que através do investimento proporciona uma competitividade em alto nível. Creio que desde que eu entrei no projeto, a única coisa que eu fiz foi crescer mesmo. O que eu fiz foi crescer mesmo. O que eu fiz foi crescer mesmo.